O desafio era grande, mas o objetivo foi alcançado. A Praça Francisco Barbosa foi local de partida da primeira edição do B.O.B.T.T. Rota dos Teiros e do passeio de bicicleta Biorria. A ideia, que partiu do desportivo Trepa Coqueiro, contou desde logo com o apoio da Câmara Municipal. Surgiu a possibilidade, em parceria com a Câmara Municipal e inserido nas festas da cidade, para conseguir promover o B.O.B.R.I.A. a todos os esterregenses. Era esse o primeiro objetivo. O segundo objetivo era chamar a Esterreja, pessoas de fora, uma vez que temos condições excelentes para a prática do B.T.T. As provas que atingiram o limite de inscrições com mais de seis centenas de ciclistas dividiram-se em três graus de dificuldade. Passeio de bicicleta, meia maratona de 50 km e maratona de 90. O evento teve por grande objetivo dar a conhecer a beleza natural desta região, aliando o desporto à solidariedade. Tivemos aqui mais de seiscentas participantes e realmente foi uma forma de darmos a conhecer um pouco da realidade de Esterreja, da parte desconhecida de Esterreja, a parte natural de Esterreja, mas também, ao mesmo tempo, incentivámos as pessoas a praticarem desporto, a andarem de bicicleta, agora que os combustíveis estão tão caros, acho que é uma boa forma de poupança e também uma boa forma para a saúde das pessoas. Portanto, é muito importante realmente esta iniciativa, esta iniciativa conjunta, com fins solidários, que foi, no fundo, uma parte das receitas destinarem-se a uma causa solidária, neste caso, a ser-se esta. Acho que sem dúvida nenhuma, estamos todos, todos parabéns, quer o grupo de samba Trepa Coqueiro, quer também a Escola Municipal de Porto, a Câmara Municipal de Esterreja e todos os participantes. Para muitas pessoas, fazer o percurso do Biorria não foi nenhuma surpresa. Há quem já tenha por hábito dar por lá umas voltinhas de bicicleta. Faço estas voltas, vou dar esta volta sempre e tenho muito gosto em ir e que esteve muito bem e acho que todas as pessoas, mesmo até aos 70 anos, deviam fazer isto. E se para uns o percurso do Biorria já era conhecido, para outros nem por isso. Já conhecia o percurso do Biorria? Não, por acaso não. Já tinha ouvido falar, mas não tinha ainda tido a oportunidade de passar lá. E o que é que achou deste passeio? Achei fantástico, fantástico. Está tudo muito bem organizado e acho que iniciativas como esta têm que se repetir mais vezes. O BIOBTT e o passeio Rota dos Esteiros acabaram por exceder todas as expectativas da organização. Correu muito bem, as pessoas têm chegado satisfeitas. Não nos podemos esquecer que eram quase 700 pessoas no terreno. Contavam com tão grande número? Não, não tínhamos excedeu em muitas expectativas. Mais de 600 pessoas ficaram a conhecer as belezas naturais desta região, uma prova e um passeio cujos fundos reverteram a favor da Sércia de Estarraja.